Eu vou jogar com a skin do Imbalmer, o gato. E essa gameplay é pra me redimir da primeira que eu joguei da primeira vez. Essa é minha redenção. Essa skin até que é bonitinha, mas eu não sou muito fã dela, não. Eu vou colocar na visão da Hanta pra vocês verem como eu sou um pouco esperto. Eu não sei jogar Imbalmer. Olha, ela tentou fazer o truque, eu já percebi e já vou fazer logo dali pra vocês verem. Aqui eu achei mentiroso o hit porque eu já tinha baixado a pallet. Aqui eu tinha achado que ela tinha desistido de mim. Só que não, ela quis ficar em mim. Eu tava tentando ver ela nas espreitas pra saber onde ela tava indo. E aí Tchau, tchau. 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 Vou mostrar um pouquinho do cast da perfume. Tchau. 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 Tchau.